Como ser um bilionário? Criando oportunidades. Estude. Ninguém se torna bilionário por acidente. Desmistifique a maior parte das variáveis possível antes de criar um plano. Como no caso de taxas de juros. Compensação de impostos. Dividendos e assim por diante. Faça aulas relacionadas a finanças online ou em uma universidade. Leia livros sobre investimentos e conheça as regras. Estude finanças e empreendedorismo para aprender como identificar as necessidades do mercado e do consumidor e desenvolver modelos de negócios baseados nessas necessidades. Cultivar as importantes habilidades envolvidas na ciência da computação e na tecnologia representa um caminho crítico na busca por entrar pela porta da frente em novas mídias e novas riquezas. Leia mais a respeito de bilionários de sucesso e entenda como eles fizeram fortunas. Como no caso de Warren Buffet, John Huntsman ou Jeff Bezos. Ser sábio com o uso de seu dinheiro é a forma mais certa de acumulá-lo em maior medida. Comece a poupar dinheiro. É preciso dinheiro para fazer dinheiro. Recolha certa quantia de dinheiro de seu salário imediatamente após o pagamento e coloque-a em uma. Conta poupança para ser usada em investimentos futuros ou simplesmente para ganhar juros. Decida qual porcentagem de seus ganhos podem ser recolhidos e comece a partir daí. Até mesmo R$ 50,00 por salário farão uma grande diferença depois de 3 ou 4 anos. Se você decidir aplicar esse dinheiro em um investimento de alto risco, estará arriscando apenas aquilo que pode perder. Crie um plano de aposentadoria. Disponíveis na maioria das instituições financeiras. Os planos de aposentadoria personalizados o permitirão começar a poupar para o futuro. Se deseja economizar o suficiente para ter 9 zeros em seu patrimônio. É preciso começar o quanto antes. Você acumulará juros sobre o valor poupado e optará por correr riscos até certo ponto. Afim de fazer mais dinheiro com o que possui. Dependendo da instituição financeira. Pode ser ou não necessário investir uma quantia mínima de dinheiro para começar. Estude as opções e converse com o seu consultor financeiro. Pague as suas dívidas do cartão de crédito. É difícil avançar se você tiver dívidas pendentes. Tirando a sua concentração. Empréstimos estudantes e dívidas do cartão de crédito devem ser pagos assim que possível. As taxas anuais médias variam muito. O que significa que sempre continuarão a subir se você não começar a pagá-las o quanto antes. Faça um planejamento de 5 anos. Calcule uma estimativa conservadora concernente a quanto dinheiro você poderá economizar ao longo de 5 anos. Dependendo dessa quantia. Decida qual poderá ser o melhor uso para esse dinheiro. Quer se trate de investir. Começar um negócio ou simplesmente permitir que o dinheiro continue a acumular juros. Mantenha o seu planejamento urgente. Garanta que as suas ideias se mantenham sempre na memória. Escrevendo-as e voltando a elas regularmente. Se tiver dificuldade em manter-se interessado em projetos. Escreva lembrete sobre o seu planejamento e coloque-os em algum lugar por onde você passa. Diariamente. Por exemplo. Um no espelho do banheiro ou no para-brisa do carro. Investindo. Compre um imóvel. Uma forma comum de fazer mais dinheiro é investir em imóveis. Propriedades geralmente se valorizam ao longo do tempo. E podem dar um bom retorno sobre o investimento. O seu investimento pode ser reformado e vendido. Alugado ou desenvolvido. Tome cuidado ao investir em um mercado artificialmente inflacionado. E verifique se vai conseguir parar o valor da mensalidade com facilidade. Se você não sabe muito sobre a bolha imobiliária ocorrida em 2008 no Zewa. Pode ser uma boa ideia ler a respeito e entender como esses efeitos podem ser percebidos em seu país. Invista em um negócio. Começar o seu próprio negócio ou adquirir uma franquia podem ser boas formas de fazer dinheiro em longo prazo. Crie ou escolha uma companhia que ofereça um produto ou serviço que você mesmo compraria e invista. Tempo e dinheiro aprimorando a... Torne-se mais conhecedor a respeito da indústria na qual você deseja penetrar e aprenda a... Diferenciar entre bons e maus investimentos de negócios. Investir em energias sustentáveis e na tecnologia da computação é um bom meio de planejar o futuro. Esses negócios são projetados para crescer ao longo das próximas décadas. O que significa que começar da base, desde agora, será um investimento inteligente. Compre e venda ações. O mercado de ações pode ser um ótimo lugar onde cultivar a sua fortuna. Observe os mercados cuidadosamente antes de começar a comprar e preste atenção a quais ações têm... Melhor desempenho. Reunir essas informações o ajudará a fazer compras inteligentes no futuro. Uma vez que você tenha investido. Entenda que a maioria das ações se valoriza em longo prazo. Supere as pequenas reduções de valor. Se possível. E tome riscos ocasionais. Algumas instituições e agentes possibilitam a compra direta de ações. Trabalhando também com investimentos pequenos. A partir de R$ 30 a R$ 50 por mês. E permitindo a compra fracionada. Faça investimentos em ações multimercado. Essas opções têm um valor mínimo maior do que os investimentos comuns. Mas acumulam duas vezes mais juros. Fundos e ações multimercado de alto nível apresentam algum risco. A sua capacidade de sacar dinheiro e a possibilidade de realizar alterações no investimento são limitadas. Mas se trata de uma boa forma de permitir que o dinheiro cresça praticamente sem esforço. Invista em títulos do governo. Títulos são certificados de juros emitidos por agências governamentais. Particularmente o tesouro direto. Que praticamente não apresentam qualquer risco. Como o governo controla a impressão financeira e é capaz de imprimir o necessário para cobrir o mais primário. Essa é uma forma relativamente segura de investimento e uma ótima maneira de diversificar o seu dinheiro. Converse com um corretor com quem você tenha uma boa relação e cultive um planejamento de compra de títulos para os próximos anos. A fim de diversificar o seu portfólio e manter o dinheiro em locais diferentes. Mantendo a riqueza. Consulte corretores em busca de bons conselhos. O seu dinheiro vale tanto quanto os conselhos que você recebe sobre ele. Se você começar a acumular uma quantia considerável de riqueza. Não poderá gastar todo o seu tempo à frente do monitor observando as mínimas variações no mercado. De ações. Você quer viver a sua vida. Rodeie-se de bons conselheiros financeiros e corretores em quem você confia e que trabalharam para você. A fim de manter as contas em franco crescimento e com o constante excesso de fundos. Diversifique o seu portfólio e os seus investimentos. Não guarde todo o seu dinheiro em um único lugar. Ao diversificar o portfólio e investir em ações. Imóveis. Fundos mútuos. Títulos e outros investimentos recomendados por seus corretores. Você isolar as suas finanças em diferentes mercados com comportamentos diferentes. Se acabar realizando um investimento arriscado em papéis absorventes e a empresa falir. Pelo menos você terá uma considerável soma de dinheiro em outros empreendimentos. Tome decisões financeiras inteligentes. A internet está repleta de esquemas de ações custando centavos e da autoajuda. Enriqueça. Rapidamente. Que atacam as pessoas ignorantes e vulneráveis a fim de fazê-las tomar péssimas decisões financeiras. Pesquise bastante e comprometa-se a investir e fazer dinheiro durante toda a sua vida. Nenhuma pessoa fica bilionária da noite para o dia. Quando tiver dúvidas. Seja conservador com relação aos investimentos. Se mantém o seu dinheiro sabiamente diversificado. Permitir que os juros se acumulem durante a flutuação do mercado será provavelmente uma decisão inteligente ao longo do tempo. Menos é mais. Em vez de apenas passar o dinheiro de um lado para outro. Espere. Saiba quando abandonar o barco. Em certo momento. Você terá que saber quando apertar o gatilho e sair do barco antes que ele afunde. Se estiver rodeado de corretores inteligentes. Ouça os conselhos deles. Mas saiba também dar atenção aos seus próprios instintos. Se notar uma oportunidade de vender muito e lucrar. Faça o. Lucro é lucro. Mesmo que essas ações se valorizem no ano seguinte. Você fez algumas moedas que podem ser reinvestidas em outro lugar. Não há uma única forma de investir. Haja como um magnata. Se você pretende ser um bilionário. É preciso agir como um. Rodeie-se de pessoas ricas e aculturadas e busque o aconselhamento e o conhecimento dos mais. Experientes. Cultive interesses em arte. Culinária e viagens. Considere comprar um iate ou qualquer outro dos itens que os super ricos têm em comum. Há uma diferença entre. Velho rico. E. Novo rico. O novo rico é um termo pejorativo que se refere às pessoas que fizeram dinheiro rapidamente e que. Gostam de viver de forma ostensiva. Gastando muito e mantendo um estilo de vida luxuoso. Se você deseja manter a sua fortuna. Aprenda com os velhos ricos e alcance a estratosfera. Tchau. Tchau.